Olá, os ambientes temáticos e interativos vêm conquistando importância na revitalização e no projeto de museus, na medida em que oferecem melhores condições de enriquecimento científico e cultural, aprendizagem e entretenimento para visitantes de todas as idades. Este projeto consistiu na produção de recursos e aplicações para desenvolvedores e usuários de museus em ambientes interativos. Os elementos produzidos foram ferramentas livres e acessíveis, especificações e exemplos de ambientes interativos, exemplos de aplicações temáticas sobre energia elétrica, diretrizes para avaliação de aplicações, pacotes de software adaptáveis a novos temas, etc. Os ambientes abordados no projeto incluem projeções de vídeo e apresentações panorâmicas, quadros interativos com realidade aumentada, ambientes de realidade virtual, artefatos e maquetes interativas, objetos e kits educacionais, livros interativos com realidade aumentada, tablets e lousas interativas, e permite online implementando o museu e suas partes na internet. Este vídeo está organizado em três partes, sendo as duas subsequentes, a parte de ambientes físicos e em seguida as aplicações, finalizando com os links. Muito obrigado pela atenção. Sistema de três monitores. Quadro interativo profissional. Projetor. Visualização na TV, também no monitor. Os óculos estereoscópicos. Sistemas de tablets. Tablet Windows. Tablet iOS, iPad, iPad, tablet da lousa interativa profissional, tablet Android. Depois nós temos os livros com realidade aumentada. O que vão funcionar. Colocados embaixo da webcam. Um vírgula sobre circuitos elétricos. Pode ser lido. E aí, ao colocar embaixo da webcam, ele pode permitir interação, utilizando-se um elemento de interação desse tipo. Ao tocar no ponto, ele vai ativar com a webcam funcionando. Que é um outro livro, a mesma maneira. Nessa outra fase, nós temos os elementos de interação. São os ponteiros, cubos, desenvolvidos. E aqui entramos na fase de jogos. O jogo de pergunta e resposta. Aqui é o marcador que pode mostrar outros jogos. Funciona com o teclado. Esse aqui funciona também com o sistema de interação. Ao tocar nos botões. Isso é bom para o cego. E aqui nós temos o outro sistema de memória. Nos vãos intermediários vão aparecer os objetos. Em seguida, nós temos um painel interativo. Ao mostrar esse painel com a webcam, o interessado pode tocar os pontos e o painel vai reagir, dando informações visuais e sonoras. Aqui temos uma maquete simplificada. Da barragem. Esse elemento consegue complementar a maquete com informações adicionais. Mostrar, inclusive, pontos de interação que vão ser tocados e vão permitir a extração de informações, dando autonomia para o usuário. Aqui vem a maquete completa. Onde nós temos aqui a barragem, o verteduro, a subestação, as linhas de transmissão, até chegar na cidade, na fábrica. Quando colocado com webcam, a realidade aumentada vai projetar ou mostrar em uma tela esta maquete potencializada com informações, com imagens, animações, etc. Em seguida, nós temos aqui a área de kits, a casa sustentável. Inclusive, tem um trem que, sobre ele, pode pôr uma série de elementos de energia, ele vai caminhar nesse trilho. E a casa tem elementos como painel solar, elementos térmicos, isolamento. E aqui, uma polia, uma roldana, que pode ser ativada pelo painel solar. Outros elementos auxiliares estão aqui, fazem parte do kit. E aí, nessa outra área, nós temos parte de geração. Geração eólica, como um elemento complementar. E a geração, equivalente com a turbina hidráulica, onde aqui cai a água. E ao girar, esse LED aqui vai acabar acendendo. E, para finalizar, nós temos a área de energia limpa, com painel solar, alimentando esse circuito. Vai rodar esse motor com o ventilador. E aqui, energia química, células de energia, onde você pode, através da energia eólica, alimentar uma hidrólise e gerar os componentes. E tem também o outro kit complementar, que, através de osmose, ele gera energia. Isso, então, é o conjunto de ambientes que o laboratório apresenta como alternativas para incrementar um museu de ciência e tecnologia. No nosso caso, um museu de energia elétrica. Onde você vai passar, você vai passar? Passou. Você vai ver o que eu vou. Você vai ver que você vai ver que as pessoas estão entendendo. E é a forma importante. O que você vai fazer? Agora é a mesma parte do corpo A barragem represa a água Que sob pressão aciona as pás de uma turmina Que me entendeu E foi se abrindo Eu senti Que podia mudar a sua vida Como você acabou De mudar a minha De mudar a minha De mudar a minha A minha De mudar a minha O que é isso? Tchau, tchau. A raça humana começou a usar o vento como fonte de energia em um estágio inicial da civilização. A raça humana começou a usar o vento como fonte de energia em um estágio inicial da civilização. A raça humana começou a usar o vento como fonte de energia em um estágio inicial da civilização.